E o ICIEG quer ultrapassar as fronteiras do país e chegar à diáspora para combater o aumento de mulheres assassinadas no contexto de VBG no seio das comunidades emigradas. Marisa Carvalho diz que para isso é preciso mudar os estatutos do ICIEG para alargar a sua área de intervenção, permitindo assim a criação de mecanismos de trabalho junto das várias associações existentes nessas comunidades. Sim, o ano passado tivemos esse exemplo que infelizmente tivemos um número maior de mulheres cabo-verdianas ou de origem cabo-verdianas que morreram às mãos de companheiros ou ex-companheiros na diáspora e em particular os países nos Estados Unidos da América, aqui em Portugal, em França, Holanda, também temos alguns registros de mortes que no total são mais casos do que em Cabo Verde. Para nós, um caso que seja já é demais, mas a diáspora, que muitas vezes é entendido em Cabo Verde como países que estão mais avançados ou alguém que tem melhores condições económicas, que também é muitas vezes o argumento usado, não é? Que a dependência económica e as dificuldades económicas potenciam situações de violência. Então, na teoria, na diáspora, haveria menos casos, não é? Quando verificamos que na prática o que acontece é o contrário e que no total desses países são mais mortes, pelo menos no ano passado, que foram nove, enquanto que em Cabo Verde foram cinco, só nos podem preocupar. Nós queremos, de alguma forma, também poder trabalhar com a diáspora. Uma forma seria com as organizações da sociedade civil. Nós sabemos que a comunidade cabo-verdiana tem muitas organizações da sociedade civil, com umas que estão melhor integradas do que outras, mas que realmente é necessário que se faça um trabalho junto dessas comunidades e junto das organizações, para que possamos, de alguma forma, também combater estas formas de violência que, infelizmente, também estão a tomar proporções que consideramos preocupantes. Obrigado.